Boa noite, amigos! Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa nesta noite fria de quarta-feira, 6 de junho de 2018, com o professor Enio Kaufman, com o Newton Cabistani, conselheiro do Grêmio, do Movimento Grêmio Democrático e o Maurício Freitas. Com eles faremos o programa até as 8h30 da noite. Cabistani sai daqui, ainda vai assistir a vitória do Grêmio contra o Palmeiras, que imagino que será uma vitória elástica. Tamanha é a diferença de um time para o outro, professor? O professor não precisa nem pegar o secador hoje. Hoje não, nem melhor. Depois desse comentário não precisa mais falar aqui, não. Quer dizer, tamanha é a diferença? Sim, claro. Eu vou materializar já esse começo de programa. Sim, materializa. Nós, gaúchos tricolores, temos três jogadores na seleção brasileira. Poderíamos ter quatro, fruto de uma injustiça feita pelo Tite, que o senhor vai corroborar, porque o senhor gosta muito do Marcelo Groen, poderiam ser quatro. Na verdade, são quatro. Poderia ser cinco. Cinco. Então, hoje, em campo... Cinco. Por que não falamos em seis? Porque o cara podia estar na Argentina. Não, não. Isso aí é uma presunção. Isso aí é dedução. E a FIFA permite que o jogador venha lá de Londres, onde está treinando para estrear na Copa da Rússia, para vir jogar aqui com o Palmeiras. Que estranho. Mais do que isso, professor. É teletransporte, né? Nós temos um na lista definitiva, Jeromel. Três em campo, são da lista complementar, qualquer emergência é só chamar. Agora não mais. E mais um injustiçado que é o Marcelo Groen. Não, não. Palmeiras não tem nenhum. Não, não. Não, mas aproveita. Boa noite, boa noite, os telespectadores. Luan não está na lista. Boa noite. Mas essa lista complementar não serve nada. Mas o... Não vale mais. Olha aqui, ó. Agora é só lesão. Já não vale mais. Desculpe, Capitão. Então tá, então vamos mudar. Já não vale mais. Vamos mudar a frase. Entre os 35 principais jogadores da Pátria Mãe Brasil, incluindo-se os que jogam no exterior, quatro jogadores são do Grêmio. Mais de 10%. Na avaliação do Tite. Mas quem é o técnico da seleção brasileira? Sou eu? Não, mas aí, professor. Isso não quer dizer que tudo que ele escolhe seja perfeito. Vem cá. Não, mas ele fez uma coisa aí. Na mesma lista está o rapaz do Flamengo. Ele fez uma injustiça com o Marcelo, mas fez uma tremenda de uma injustiça com o Maicon. E esse merecia. Esse está jogando demais. Ele é avião. Ele é avião. E mais, professor. No pensamento do Rec. Agora eu vou concordar com o Maurício na quantidade. Poderiam ser seis. Poderiam ser oito. Não. Não, poderia ser onze. Não, poderia ser cinco com o Marcelo Grêmio, se ele tivesse convocado. E, na entrevista que me concedeu, Tite falou em Edilson. Isso. Mas é que o Edilson agora não está mais no Grêmio, né? Não, não. Mas ele convocaria pelo trabalho feito no Grêmio. Só pelo trabalho do Grêmio. Claro. Ele só convocaria pelo Grêmio. Se é... Não, mas no momento da entrevista, o Edilson não estava jogando ainda lá essa entrevista. Foi no início de fevereiro? É. Não, e vamos combinar que o Edilson joga mais que o... Como é o nome do... Fagner. Joga mais. Mas nessa avaliação do Rec. Joga mais mesmo. Joga mais mesmo. Bola parada. Sim. Energia. Chega junto. Tem muito mais ferramenta do que o Fagner. Mas joga onde? Mas pelo amor de Deus, o Fagner... Mas eu não entendo. Quando o Tite coloca o Luan na lista que poderia ser utilizada, essa lista já está descartada, aí o Tite é uma autoridade. Quando ele convoca o Fagner, várias vezes, não é agora, ele não convocou o Fagner agora, ele convocou o Fagner várias vezes nos Jogos das Eliminatórias. Quando o Edilson jogava na Seleção Gaúcha, aqui, o Super Barcelona, que é o Grêmio. Tricampeão da Libertadores. Tricampeão. E ele não convocou nunca. Mas aí ele estava equivocado, não é? Porque... Não, mas o momento do Edilson é muito melhor do que o do Fagner. Mas, no entanto, ele convoca o Fagner. Agora, quando ele escolhe o Luan, é porque ele escolheu bem. Mas aí ele estava corrigindo um erro que ele vinha cometendo, né? Nessa análise... Nós, Gaúchos, somos maravilhosos. Mas, professor, o nosso hino já dizia... que eles sirvam nossas façanhas de modelo a toda a Terra. É, eu acho que algumas façanhas sirvam, outras... Na análise do REC, de que é lista... Se a gente levar o tamanho de território, PIB... A proporção. A proporção é o estado que mais títulos tem no planeta. Eu acho... Olha tudo. A cidade que tem mais títulos. Muito obrigado. Mas sejam bem-vindos. Parece que tem um amigo de vocês que levantou isso. Tem um amigo que fala... Há bastante tempo. Tá rolando no Facebook o programa facebook.com.br Luiz Carlos REC, para o pessoal assistir. Mas nessa linha do REC... Tá com certo atraso, mas tá bom. Nessa linha do REC, o Daniel Alves, então, é o 36º jogador mais importante do Brasil. Ele não está na lista de 35. Não, aí ele se lesionou. Tu já está sendo oportunista. Não, tu disse que os 35 são os 35 melhores do país. Vocês são os melhores que estão em condições de jogar, né? Tá, então, tá. Vamos mudar, então, de novo a frase, já que vocês estão me enxando o saco. É entre os 36 melhores do país. Não, eu só acho que o... Dá uma chance pra ele. Mas poderia dizer que é os 35 em condições de jogo, né? Não, mas o Arthur estava lesionado na lista. Aí pode. Mas antes não estava. Pra afirmar que o Grêmio é favorito. Quando fizeram a lista, o Arthur não estava lesionado. Favorito contra o Palmeiras. Eu também acho que o Grêmio é favorito contra o Palmeiras. Porque o time do Grêmio é melhor que o time do Palmeiras. É superior, né? Isso é verdade. Eu acho que isso... Individualmente superior e hoje o conjunto é o mesmo. Eu acho que coletiva, principalmente o fato do Grêmio ser um time que joga junto há dois anos, no mínimo dois anos. Entende? O Renato vai completar dois anos em setembro aqui no Grêmio. Nesta passagem. Mas esse grupo do Grêmio já jogava junto antes, no tempo do Roger. antes do Renato ser contratado. Então é evidente. A base surgiu com o Filipão. É, começou no Filipão. Então, a qualidade dos jogadores do Grêmio, que eu acho que foi muito potencializada pelo trabalho do Renato. Eu tenho dúvidas se as individualidades que sobressairam tanto no Grêmio teriam o mesmo destaque com outro treinador, com outro sistema. Acho que tem muito mérito do Renato. Quando se diz que o Everton hoje é um dos melhores, se não o melhor... Já era titular com o Roger. O melhor atacante do futebol brasileiro, jogando no Brasil hoje... O Roger já era titular. É, mas depois ele passou a revezar com o Pedro Rocha. É, trocava muito ali o Pedro Rocha e o Everton. Everton hoje seja o jogador que é. Agora, professor, essa é essa de desconhecer o trabalho do Roger... Mas quem desconhece? Mas eu achei que o trabalho do Roger foi fundamental. Ele reeducou o Grêmio. O Grêmio nunca jogou dessa maneira. Nunca jogou dessa maneira. O Renato, nas outras duas vezes que passou aqui, nem perto desse sistema de jogo. Porque ele não tinha nem perto da qualidade do grupo que tem na mão. Sim, já todo mundo tinha depurado pra ele. Mas não importa, ele recebeu um grupo de qualidade. O que eu não entendo é que elogiar o Roger, reconhecer o trabalho do Roger... Não, mas ninguém reconhece. Não, acho que muita gente reconhece. É muito bom. Mas isso não diminui o fantástico trabalho do Renato. Essa é a sua colocação. Como elogiar o Renato não diminui o trabalho do Roger. Mas aí é o seguinte, é que tem alguns que exercebam. Ah, tem. Por quê? Pra puxar o saco do Renato ao extremo, tem que diminuir o Roger. Mas é que... Tá cheio de gente burra. Vamos pensar o seguinte, o grande mérito do Renato, na verdade, o grande mérito do Renato... Hoje eu vi, na lista, fizeram uma enquete... Foi ele saber aproveitar o trabalho que vinha sendo construído e melhorar. Ele fez isso. Ele manteve o que tava bom e melhorou muito. A questão da nossa zaga, por exemplo. A bola aérea defensiva era um horror. Corrigimos. Foi corrigido pelo Renato. O ingresso do Ramiro. O ingresso do Ramiro, naquele lugar ali que ele colocou o Ramiro, ele arrumou o meio-campo do Grêmio. Apesar de que... É uma diferença, né? Quando o Renato desembarcou para o Grêmio, no primeiro jogo em Curitiba, Ramiro... O primeiro jogo foi aqui. Não, era decisão. O primeiro jogo do Renato foi aqui. Primeiro jogo Grêmio e Atlético Paranaense, com o Roger no comando, teve Ramiro como titular. E o Grêmio ganhou lá a classificação. Dois a zero foi? Não, lá foi um a zero. Um a zero. Um a zero lá e um a zero aqui. Um a zero aqui na estreia de Renato Paranaense. Quer dizer, naquele jogo, se fosse pensar bem, quem classificou foi o Roger. O Grêmio perdeu com o Renato. Não, mas foi o Roger ou o pênalti perdido pelo goleiro do Atlético. Não, é mais que... Então, ali tinha que começar a dividir os méritos de cada... Quando o Roger saiu do Grêmio... E o Ramiro já era titular. Quando o Roger saiu do Grêmio... Não, o Ramiro não era titular. Ele tinha jogado uma partida um mês antes como titular. E depois não seguiu como titular. Não. Titular é quem joga todas. Titular era o Jeromel, que jogou lá em Curitiba e seguiu jogando. Porque o jogo que o Renato estreia é um mês depois. E o Ramiro não seguiu jogando como titular. Então, desculpe, não é assim. O Ramiro não era titular. O Ramiro esteve titular num jogo importante, que ganhou. Mas não. E o Roger, quando saiu do Grêmio... Eu acho que a gente tem que reconhecer os grandes méritos que ele teve. Mas também entender que ele saiu pelos seus defeitos. Ele saiu porque todos os jogos do Grêmio... Defeitos corrigíveis. Estratégia de jogo. Nós estamos vendo o Inter na dificuldade que está tendo para ter uma estratégia de jogo. Os jogos do Grêmio começavam 1 a 0 para o adversário. Em determinado momento. Todos os jogos, todos os jogos... Ele participou o Grêmio para a Libertadores da América. Todos os jogos... O Roger, eu diria bem que naquele campeonato, mas ele não... Não tinha um jogo em que o Grêmio não tomasse um gol de bola aérea. Começava 1 a 0 para o adversário. Começava 1 a 0 para o adversário. O Roger entrou. O Grêmio estava desacreditado já com o Filipão. Sim. Brigando. E era uma confusão aquilo lá. E o Roger foi a 4ª opção. E o Roger foi a 4ª opção. E o Roger foi a 4ª opção. Mas é importante porque às vezes... Às vezes você diz assim, não, porque foi uma convicção. Não, não foi uma convicção. Não foi uma convicção. Convicção é se eu digo assim, vou escolher um grande apresentador e vou lá e busco. Maurício Freitas. É difícil de eu falar aqui, mas eu me sinto feliz aqui demais. Porque eu estou vendo o professor aqui que está sabendo muito do Grêmio, professor. Meus parabéns. Não, porque eu não sabia. O Brasil inteiro sabe de Grêmio. Não, mas o professor em especial... O professor sabe até a escalação do Grêmio de um mês. Mas ele conhece os detalhes aqui. Eu vou lhe ajudar, professor, nesse raciocínio do Ramiro, se era titular ou não. Contra o Atlético Paranaense, 1ª partida, dia 24 de agosto. Ramiro foi titular. Óbvio. Jogo seguinte, dia 28... Tu está achando que eu estou chutando aqui? Não, isso aí... Eu estou criando a tese do professor só um pouquinho. Eu estou mostrando como eu tenho razão. Jogo seguinte, Grêmio e Atlético Mineiro. Terminou 1x1. O trio de volantes do Grêmio naquela partida era composto por Jailson, Wallace e Maicon. Contra o Atlético Mineiro, três dias depois. Dia 4 de setembro, contra o Botafogo, derrota do Grêmio 2x1. A escalação do Grêmio tinha o trio de volantes novamente com Wallace, Jailson e Maicon. Na partida seguinte, contra o Coritiba, o 4x0 do Coritiba, o Ramiro estava em campo como titular. Em todos os jogos... Eu estou impressionado, o Ramiro. Ele entrou contra o Botafogo. Contra o Botafogo. Até vou confirmar se foi contra o Botafogo aqui. Eu só quero fazer um esclarecimento. Ele entrou nos dois jogos, contra o Botafogo e contra o Atlético Mineiro. O Ramiro não convencia ninguém. Aí é o grande mérito do Renato. O Ramiro era um entra e sai com qualquer técnico. A torcida estava vaiando. Só quero fazer um esclarecimento que eu sei muito de Grêmio, não só porque sou torcedor do Internacional com muito orgulho, mas porque tenho algumas veleidades de ser, além de professor de Física, alguém que dá uns palpites adequados sobre futebol. Por isso, tenho orgulho de ser radialista formado, de ter trabalhado em várias emissoras de Porto Alegre na área de futebol, assim como trabalhei em várias como na área de educação. Então, também por obrigação profissional, eu sei de Grêmio. Além da secadinha básica. Tá difícil, né? Não, o senhor sabe de Grêmio porque da secadinha básica... Não, o professor é uma pessoa muito bem formada na área do futebol, pelo menos onde eu conheço ele. Eu sou entendedor de futebol. Claro, é uma pessoa que tem profundo conhecimento dos anos, tem que assistir Grêmio. Eu trabalhei mais de cinco anos numa emissora de rádio de Porto Alegre que fazia futebol e, infelizmente, o chefe de esportes nunca me deu uma chance de comentar um jogo, mas ele dizia que eu era muito inteligente e tinha ótimas opiniões. E ainda bem que esse cara, essa anta não tá mais de chefe. Não tá mais de chefe. Acabou caindo. Ele não me escalava, mas me elogiava. Essa anta aí não é mais chefe. Deixa eu repassar algumas mensagens aqui no nosso Facebook, facebook.com.br Luiz Carlos Reck. Vamos ver. Vamos compartilhando aí, ó. Vamos compartilhando. Vamos compartilhar nos grupos, pros amigos e tudo mais. Doutor Mário Serra de Martins tá em Brusque, Santa Catarina, trabalhando, atendendo na área tributária e assistindo o programa. Muito bem. Nos bruscou na internet, é isso aí? O quê? Ele tá em Brusque, professor, então ele não bruscou. Não, não, essa foi forte. Desculpa. Foi forte. Desculpem, gente. Desculpem. Ele é o apresentador, não dá pra gente educar. Não dá pra tirar. Ele pode tudo aqui, né, professor? Desculpa. Nosso amigo Anderson Lucatelli também assistindo o programa, registrando a audiência. Vendendo pneu aí, adoidado. Vendendo de tudo. Fazendo todo o serviço pra deixar o carro certo lá na Move. O Antônio Carvalho diz que tá assistindo o programa em Joinville e manda um abraço pro Requito. Tá aqui escrito Requito. Tá todo mundo... Pegou agora. Só tá difícil definir, professor. O Matias Fulmer escreveu o Requito com CK. O Antônio escreveu só com K. Então eles precisam só definir a grafia. Isso é a audiência da Rádio Granada. Eu acho que a gente tem realmente que registrar. Eu acho, assim, um fato fantástico, Rec. Principalmente eu que sou mais velho. de que nós estamos aqui... Mais experiente, professor. Nos estúdios da TV Ubra, em Canoas, nós estamos sendo assistidos no mundo inteiro. Tem mensagem de Roma, mensagem de... Padre Leandro nos assiste todos os dias em Roma. É fantástico. Rec. Daniel nos assiste em Roma também, o Marcelo Basso nos assiste em Lisboa. Esse milagre da comunicação, essa ideia de... Quando se fala em globalização, as pessoas não se dão conta, às vezes, que nós realmente estamos falando de uma situação nova, em que se pode assistir, se pode ter acesso. Hoje, quem quiser fazer uma pesquisa, de Porto Alegre, tu tem acesso à biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Professor, antigamente, quando começou esse boom da internet e tal, os caras faziam perguntas assim, você prefere a internet ou o sexo? Os caras, alguns respondiam o sexo, outros o internet. Agora, nem se faz mais esse tipo de pergunta, porque já se sabe a resposta. Dá 80% internet. Não, não, é que agora você pode assistir a internet fazendo sexo. Vai, olha aqui. Me consultaram sobre isso aí, professor? Sobre a preferência. Eu não fui consultar essa pergunta do Instituto Rec de Pesquisa. Eu não fui consultar. Eu vou dizer, aqui, tem muita gente que já ficaria na dúvida. Olha aí. Olha aqui, o Bolívar Killing diz, Requito, Kahneman é monstro, não tem nada parecido na Argentina. Ele tinha que estar na seleção. O Fábio Ruschel também registrando audiência. O Luiz Spaloni está dizendo que o Palmeiras vai ganhar hoje 2x0. O Palmeiras vai marchar. O Grêmio tem quatro selecionáveis. Mas o Palmeiras não tem nenhum. Não, o selecionável do Palmeiras está com a seleção. Quem é o selecionável do Palmeiras? Quem é o selecionável do Palmeiras? E ele? Borja? Ah, o Bomas, não é a seleção brasileira. Bom, mas é selecionável. Só tem quatro nessa lista do Tite. Do Grêmio? Não, não, ao todo. Porque o Palmeiras não conta. O Dudu não conta. Ah, é quatro a um, professor. Já me serve esse escolhe. Não, mas eu fiquei pensando. Tá bom, bom, Sácio. Se eu tinha esquecido, se eu tinha me enganado, mas o Dudu está na lista. Não que a lista sirva para alguma coisa, porque agora eu acho... Então o senhor se recuperou bem, professor. E acho que o... Diminuiu o score, professor. Já não é goleada, mas... Não, mas eu... Aparei um pouquinho. Está gravado. Eu disse que o Grêmio é favorito e que vai ganhar porque tem um time melhor que o do Palmeiras. Eu disse aqui. Então não tem problema, não tem score. Estava falando absolutamente sério. É um jogo difícil. Mas eu acho que o Grêmio é favorito. Pode não ganhar. Jogo difícil. É futebol, agora. O normal é o Grêmio ganhar. Diga mais, mais, né? Vamos ver aqui. O Carlos Alberto Jaques está pedindo para o professor falar do Inter e buscar soluções pro Inter. Vamos compartilhando aí no Facebook, por favor. Eu acho que a gente podia comentar um pouco o jogo de ontem, né? Eu achei tenebroso. Olha, é que... Eu não vi. Sabe aquela pele? Não perdeu nada. Não perdeu nada. Eu sabia. Perdeu um pouco. O resultado foi melhor que o desempenho? É. O desempenho... Mas por dois lados, né? Porque o Inter podia ter ganho o jogo. O Inter foi melhor que o São Paulo. O desempenho do Grêmio na Bahia foi ruim. Foi ruim. Foi ruim, mas teve um bom resultado. Concordo. O jogo do Grêmio na Bahia também foi ruim. O Internacional teve um... Mas é que o Grêmio tem os jogadores que decidem, né? Aquele negócio. O cara é dois times que estão jogando um bom. Aí o time tem os jogadores que ele, quando chega na venda do gol, ele faz o gol. E o outro tem o time que chega na venda do gol e não faz. Entendeu? Não, mas é isso aí. Mas foi menos, né? Porque chegou várias vezes na frente do gol contra o Fluminense, contra o Paraná e contra... Não, não. Mas não teve chances assim. Não. Não houveram essas chances todas aí, não, professor? Mas teve. O André ficou sozinho na linha da pequena área, no Garenal, e botou na arquibancada. Tá. Um. O senhor tá lembrando de um lance aí em quatro jogos. Não, não. Eu lembrei de um no Garenal. Contra o Fluminense, dá pra lembrar de gols perdidos. Contra o Paraná, dá pra lembrar de gols perdidos. Agora, o Internacional tá jogando o que é possível, Rec. É um time... O senhor acha, professor? Eu acho. Ontem, por exemplo. Eu não tô dizendo isso agora. Eu cheguei a sugerir isso e tal. Mas depois, já que ele quer ter aquela história... Não sei quem foi o técnico, acho que foi. Não foi o Menotti, foi o outro argentino que treinou na Copa do Mundo, o Bilardo, né? Que disse que primeiro o futebol começa com uma ideia. Sim. Não sei se foi o Bilardo ou se foi o Menotti. E é verdade. Senão, esculhamba tudo. Mas tem que ter as peças. Não tinha o Dourado. Podia mudar pra 4-2-3-1, colocar Patrick e Edenilson. E colocar o Nico Lopes no meio dos corredores pelas laterais. Ou então, colocar o Camilo mesmo, se é o que tem. Mas ele preferiu colocar o Charles, que não jogava desde fevereiro. Sim, mas ele quis manter o esquema dele. Eu até respeito isso. É melhor ter uma ideia do que não ter nenhuma. O problema é que a fase do Pottker e do Damião é tenebrosa. E sabe, lembra daquele Grenal o quanto se lamentou que o Inter não ia poder contar com Pottker e Damião. Deixa eu fazer uma pergunta, já que o professor falou tanto do Grêmio, eu vou entrar um pouquinho na seara dele. Faz uns dois programas atrás, que eu vim aqui, e a gente estava fazendo um comparativo do Jael com o Damião. Quantos gols o Damião já marcou esse ano? Dois. Dois. Jael, cinco. Pois é, já perdeu com o Jael. O André também. Já havia uma discussão. O André também. O André também. O André também. Mas o Internacional tem um centroavante, nós temos dois. Então aí vamos dividir, somar os dois, aí vai ser a diferença muito maior, né, professor? O número de jogos do André é menor, né, professor? Estão falando do campeão da América, do melhor time da América. Não, não, a discussão... Praticamente uma seleção contra um time em promoção. No programa foi a relação entre o centroavante do Inter e o centroavante do Grêmio. Mas aí... E aí era o Jael contra o Damião. Mas aí... Descobriu aqui que o Jael, com todas as críticas que tinha, ele ainda estava com mais gols do que o Damião. Mas dá pra nessa linha também... E jogou menos tempo, ele entrava assim, faltando 15, 20 minutos... Mas então vou te dizer... Mas dá pra nessa linha também concluir que o Jael é melhor do que a maior contratação do Grêmio nesse ano. O Grêmio gastou 10 milhões. O Grêmio que não faz loucura. Quer dizer, foi o seu maior gasto... Extravagância. ...por um jogador que o Jael é melhor. Que tem em casa o melhor. O Grêmio tinha a necessidade de contratar mais um atacante de qualidade. Realmente o André é um jogador reconhecido a mente. Mas um jogador de qualidade. Quando veio o André, já tinha o Jael e tinha o Brocador. Não, e mais que isso... O André não vem jogando porque ele não pode... A Libertadores, por exemplo, que o Grêmio disputou 6 partidas, dentre, sei lá, umas 20 que já disputou, o André não pôde jogar. Mas pôde jogar todo o campeonato brasileiro. Ele está ainda... A gente pode considerar que ele está em fase de se adaptar ao esquema de jogo do Grêmio. Não é uma longa adaptação, né? Não, mas o Jael já está. Ele está há dois meses aqui, professor. É, não. Aí... O André está há dois meses em Porto Alegre só. Não podemos cobrar nesse nível aí, do André. Chegou em março, amigo. Sim. Então, na primeira semana de junho, professor. Então... Dois meses. Mas ele começou a jogar quando, professor? Ele começa a jogar em 15 de abril. Ele começou a jogar 15 de abril. Sim, mas a adaptação começou em março. Ele está há três meses. Ele jogou várias partidas do Campeonato Brasileiro e não joga nada. Não tem jogado nada. Mas em março ele não... Mas não entendo por que não se pode... Sabe, é essa dificuldade que eu tenho de entender esse tipo de critério. O Damião está... Vale pra um, vale pro outro. O Damião está jogando mal. O Potker está jogando mal. Qual é o problema de que o André está jogando mal? Não, mas ninguém está dizendo que ele está jogando bem, professor. Não, é que a adaptação... Mas ele ainda está em fase de adaptação. O Damião está desde a segunda divisão. Há quanto tempo está o Damião no Inter? Eu vou só no ano no Inter já. O Damião teve uma lesão grave. Teve uma lesão grave. Ficou um tempão fora. O Potker teve uma lesão grave. Ficou um tempão fora. Está sem ritmo de jogo. Não. No Internacional é. Joga bem e joga mal. Professor, eu vou só reforçar minha tese de que ele está há dois meses aqui. Ele chegou dia 23 de março. 23 de abril fechou um mês. 23 de maio fechou dois meses. A gente está em 6 de junho. Ah, dois meses e meio. Dois meses e... Não, dois meses e dez dias. 70 dias. Chegou dia 23, ele foi anunciado. Começa a treinar 25, 26. Não, e tem outra, né, Maurício? Ele passou desde o início do ano. Desde o início do ano ele não jogou, né? Tá, mas... Ele não jogou. Não, ele não jogou porque estava aquela discussão de ele vem e não sai, não sai. Sai. É, ficou... Nesse ano ele jogou só no Grêmio. Deixa eu ponderar algumas coisas. Damião versus André. Dá um gol a cada sete partidas para ambos. Sim. Damião, André versus Roger. No Centro-Avando do Internacional. Um gol a cada seis partidas e meia. Tinha o Roger até ir-se e não deixar de saudade. Jael, que eu sempre defendi, mas tudo bem. Então eu poderia agora ser oportunista e não precisava nem falar nada. Jael esse ano. Vinte jogos, cinco gols. Um gol a quatro partidas. Também não é essa Brastemp toda. Mas está jogando mais do que o Damião e do André, isso aí não tenha dúvida. E, em relação ao que se dizia, a torcida do Grêmio dizia braba com a direção do Grêmio, que não contratava centroavante, para atingir o Jael de cheio, era o seguinte. Vejam só, o Internacional tem dois centroavantes e o Grêmio não tem nenhum. E o Grêmio tinha o Jael. Para se ter uma ideia da desconsideração que boa parte da torcida do Grêmio dizia. Quando boa parte da torcida, a desconsideração é da direção que contratou dois centroavantes. Para um pouquinho, me desculpe. Se tu contratar duas pessoas para o lugar do Maurício, tu está dando uma opinião sobre o trabalho. O senhor está reforçando o que eu estou dizendo. A torcida se queixava. E a direção achava. Atendeu. E atendeu a torcida. A direção pensava isso também. Tanto que foi contratar dois. Não, não estou falando a mesma coisa. Me permite discordar do senhor. É o seguinte. O Grêmio disputou o Campeonato Gaúcho, Recopa, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. O senhor lembra do grupo do Grêmio no ano passado? O grupo de jogadores do Grêmio no ano passado? Era carente de atacantes. Era necessário. Isso foi uma necessidade. Não é uma questão de que a direção... É o contrário. A direção está suprindo o Renato, suprindo o grupo de jogadores do Grêmio com mais um atacante de um centroavante. Que pelo menos se fosse para jogar no time da transição ou time reserva, ele entraria muito bem. É superior a todos os outros que estavam aí. Me desculpe. Sim, isso é convicção da direção. O Grêmio no ano passado, o jogador mais caro do Grêmio, o jogador que custava mais... Não estou dizendo que ganhava o salário. Que custava mais para o Grêmio era o centroavante. O jogador que requeria o maior investimento do Grêmio no ano passado era o centroavante. Então, o Grêmio tinha um grande atacante, imagino, no critério. Tanto que foi lá e gastou uma fortuna para trazê-lo. O Grêmio, esse ano, não contratou... E com aquele gol contra o Botafogo, ele acabou se pagando. O Grêmio não contratou dois jogadores para a posição do Ramiro, digamos. O Grêmio não contratou dois jogadores para nenhum... Pegou Alisson e Michael Suell. Hã? Alisson e Michael Suell. Tu tem duas. Não, mas o Alisson entra na do Ramiro quando entra. Sim. E o Michael Suell... Deixa ele concluir o... Vamos rebater. Eu quero dizer que para uma posição em que a direção vai e contrata dois jogadores, já tendo um, é óbvio que ela tem opinião e é um direito da direção ter sua opinião que esse jogador é insuficiente e ela vai lá e contrata outros dois, tá bem? Ou daqui a pouco, professor, é também porque o Jael, vamos contextualizar. Naquele início de ano, ele foi muito importante em jogos no final do ano passado, só que ele não tinha ainda marcado gols. Naquele momento em que se dizia que o Inter tinha dois atacantes e o Grêmio nenhum... Eu contatou a época do estilo de jogo do Grêmio. Sim, mas no momento em que se disse que o Grêmio não tinha centroavante e que o Inter tinha dois, o Jael ainda não tinha assinado a renovação. E o Jael era tido como muito ruim. E o Jael, ano passado, teve uma lesão que o tirou seis meses de campo. Eu acho que não dá para tratar... É uma matéria de convicção. Vocês devem lembrar aí que o Praes, quando era vice-presidente, o que ele dizia? Fazedor de contas. Nós precisamos contratar fazedor de gols. E o Grêmio tinha... O Grêmio contratou o Bárrios. Sim, o Grêmio tinha em casa... Contratou o Bárrios. O Grêmio tinha em casa o Bolanhos, que tinha mais gols do que vários atacantes famosos do mundo, era o quinto artilheiro. Exatamente. Quando foi contratado. Buscando realmente o tal do fazedor de gols, que era uma matéria de convicção na direção. E aí, claro, o Jael vinha de lesão... Tinha mais gols do que o Ibrahimovic, na época. O Bolanhos. O Jael, na época, vinha de lesão. Realmente demorou bastante tempo para retomar um ritmo de jogo. Mas, enfim, ele não é o... Se a gente olhar o contexto, olhar os atacantes que se encontram no Brasil, e não é só no Brasil, porque se tu vai... Tenta contratar na Argentina, Uruguai, não sei o quê, tu vai ver que não tem jogadores com tanta qualidade acima do próprio Jael. Mas ele é bom jogador. Não, exatamente. Mas, então, tanto que ele foi contratado a pedido do Renato. O Renato... O Jael incomoda o adversário. O Jael jogou com o Renato no Bahia. Lembra disso? Era jogador do Renato no Bahia. Foi ele que pediu. Mas tem uma falta que... Qual é o jogador do Rio Grande do Sul que bate uma falta com aquela que ele bateu no Garenal? É, mas a questão também dos jogadores é a questão da confiança, né? O próprio Jael. Quando ele começou a adquirir confiança, o que ele fazia? Começou a bater falta. Tudo estava dando certo, né? Isso aí, no futebol, isso é uma das coisas mais importantes. Por exemplo, do Bressan. O Bressan é um zagueiro extremamente limitado. Ele toma goda e faz no Grêmio. Mas é que eu quero chegar extremamente limitado, para não usar algum adjetivo mais pesado. Ele está jogando no time do Grêmio normalmente, sem comprometer, sem nada. Por quê? Porque o esquema funciona, é um esquema que tem mais de dois anos. Um time que joga junto há mais de dois anos, ele vai absorvendo o jogador. O Nogueira de São Leopoldo, aliás, tem decisão daqui a pouco. A Imoré e Ipiranga de Erechim. Um a zero, o A Imoré passa. Empate da Ipiranga, derrota de 2 a 1 da pênaltis, se o A Imoré fizer 2 a 1. Vitória do A Imoré, 2 a 1 da pênaltis. 3 a 2 da Ipiranga. Se o A Imoré ganha... Me ajuda, tu, porque eu... Sobe quantos? Dois. Sobem dois. O outro vai ser o Pelotas, que fez 2 a 0 no item de Santa Maria, em Santa Maria. Sim, eu... Pô, Pelotas... Paulo Porto. Me ajuda a entender, porque eu... O tamanho do Pelotas não está participando, né? Da primeira visão do futebol. Tenho limitações mentais. É a única explicação que eu tenho para... Não se deprecie, professor. Não, e se é porque vem alguma coisa... Não, mas olha aqui. Hoje... A bomba, a coisa é forte. Hoje... Hoje... Today... A meia dúzia de quilômetros daqui, tem Grêmio e Palmeiras, que está marcado... Às 9h45. Há muito tempo. Está certo? Sim. Por que o jogo Aimoré e Ipiranga, que decide uma vaga na primeira divisão, não pode ser amanhã? Que não tem jogo nenhum em Porto Alegre. Mas o Ipiranga joga a Série C. Domingo? É, mas... Qual é a diferença? É para jogar carta em domingo, Bruno. Qual é a diferença? Tu percebe? Sabe? É o descaso. Não, mas o senhor tem razão. É o descaso. É um absurdo mesmo. Daria mais gente no jogo do Aimoré. Lógico. Mas será que não vai lotar independente? Não sei. Eu acho que até... Lotar é outra história. E o jogo do Grêmio vem pela TV aberta, gente. Não. Não. Dessa feita, não. Isso, não. É uma opção da emissora. E aí optaram em transmitir Grêmio e Fluminense. É que existe uma cota no áudio de jogos. Mas aqui também a gente estava no meio da crise, dos caminhoneiros da Grêmio. É, mas eles não pensaram no jogo do Inter com o Corinthians, né? E não estava no meio da crise. Não tinha nem transporte público. Aí o Inter e o Corinthians, eles não passaram para Porto Alegre. Exato. O Inter e o Corinthians não foi. Foi no domingo, né? Domingo, 4 da tarde. Era jogo da TV para todo o Brasil. Não tinha ônibus em Porto Alegre, mas eles não passaram. Não, mas aí o cara teria tempo para ir para casa, achar uma outra solução, né? Agora o Grêmio jogando à noite. Não. Qual era o horário do Grêmio e Fluminense? Era 9h45. Pô, então, cara, vai sair meia-noite e vai para onde? Aliás, eu critiquei muito o Trens Urb e nós somos os maiores chatos porque nós começamos na sexta-feira. Dizendo, já que tinha crise, né? Que não era possível que o Trens Urb, quando tinha que dar demonstração do contrário, de que seria parceiro dos clubes, da sociedade, fosse terminar antes porque tinha manutenção na quarta-feira, não, passa manutenção para quinta-feira, passa manutenção para o sábado à noite, iam fazer manutenção no dia do jogo Grêmio e Fluminense. E aí, batemos, 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 nos mandaram até resposta aqui e depois recuaram e liberaram os Trens. E hoje é a mesma coisa. Mas, em contrapartida, e aí tem que haver contrapartida, o Grêmio tem que alertar os seus sócios, os seus torcedores que não depredem, que usufruam do Trens como ele tem que ser, para transporte, não para guerrilha. Só uma pergunta, por que que pararam de jogar coisas para dentro dos campos de futebol? Porque o clube era punido. Porque as pessoas passaram... Não começaram a prender. E? O clube era punido. É. É isso. É, mas dentro do estágio é uma coisa, né? Agora, tudo dentro, lá no trem... Não, eu quero dizer que, enquanto não houver punição... É. Enquanto não... Não, agora a minha tese está certa, mas... Se quebrarem os trens, não vai haver mais trem. Então, quem quebrar vai perder a locomoção para ir para casa. É que é mais fácil... Os caras continuam quebrando. Os quebradores, eles não têm esse nível de cabeça de dizer... Mas os outros vão controlar... Vão filmar... Vão filmar... Vão advertir... Vão se botar... Mas é mais fácil botar a polícia no trem, né? Quer dizer, qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade? Bota um brigadiano em cada vagão, já não tem quebra-quebra. O histórico recente aí, como é que está... Vocês que falaram com o pessoal do trem aí, eles reclamaram que continuam dependendo? Sim, tem nos últimos anos... Eles reclamam o seguinte, a imprensa nos pressiona, o Grêmio nos pressiona, a arena nos pressiona. Nós liberamos e é especialmente o Grêmio, que é bem pertinho. Sim, o Grêmio é mais longe, é diferente. O Inter pressiona para ter mais ônibus, né? E aí o Grêmio tem ali na mão, na roda, a estação perto e tudo. 500 netos, mas... E aí o Grêmio tem que fazer a contrapartida, eles exigiram agora. Porque enquanto continuar o quebra-quebra, nós vamos continuar brigando com a imprensa, brigando com o... Não, vamos botar. Porque no outro dia tem problema para circular. Assim não... Para atender o público geral. O clube tem que assumir... Assina o termo que o clube paga. Pega um bordereau, pega um bordereau e tu vai ver o valor enorme... De taxas. Que se ganha... Não, mas que o clube gasta, ou no caso a Arena... A Arena que recebe a Arena. A Arena gasta com segurança, com não sei o quê. Qual seria a tragédia de botar mais 20 seguranças, um em cada vagão? Pronto. Pronto. Acabou. É, só teria que ser uma exigência do trem, né? De fazer um acordo ali com a Arena. Mas ele só respeita o farda. É, bota um brigadiano. Se for a farda da Brigada Militares, não respeita. Se for a Polícia Civil e prender dois, três... Se for a Polícia Civil subsidiada pelos clubes... Claro. É. Ou se daqui a pouco o clube assumir... Ah, Depedralha, custou 50 mil o conserto, o clube paga. Eles vão continuar quebrando. Não, mas já se minimiza o prejuízo da empresa pública. Não, mas já vão continuar quebrando e aí não resolve o problema do treino e do Grêmio. Mas aí o clube vai ser bem incentivado a querer resolver o problema. No caso, teria que ser a Arena para bancar isso, né? Porque o Grêmio já não recebe nada do... Ainda ia apagar o problema do... Tudo bem que são torcedores do Grêmio, mas... Nós começamos o programa nos balaqueando e aí colocou o Nogueira lá de São Leopoldo. Se tiraram o Rio Grande do Sul do mapa, o Brasil desmorona. É, eu não estava falando. É, eu não estava falando. Mas, ah... É. Dois jogos em andamento, né, na Serie A? Mas que grande jogo, hein, Rec. Que grande jogo. Que momento importante para o Aimoré. É. Enfim, de estar chegando... Vale uma existência, quase. Não, e jogando contra um clube da Série C... E que precisa também dessa verba do futebol gaúcho, né? E que está sendo penalizado de uma maneira, que está sendo obrigado a jogar com muito mais frequência que clubes da Série A. O Ipiranga tem jogado com mais frequência que o Internacional, por exemplo. É, claro. Sabe? Mas aí é porque está em duas competições. Justamente. Isso. E qual seria a dificuldade? Por que a divisão de acesso tem que terminar agora, em junho? Não, mas aí ela tem que terminar, professora, porque os outros clubes estão pagando folha de salário. Tem uma série de custos extras para os clubes, né? O Ipiranga é o único que fica... O único não digo, mas tem uns três ou quatro aí que ficam. Ah, o Ipiranga... Que estão na Série D, na Série C. Caxias... E as copinhas, que daí é com o Júnior. Mas daí é... Sim, aí não é o desse time profissional que tem uma folha alta. Tu já tem... Não, mas esses não... Não estou nem num cenário de se pensar em disputar uma segundona. Não, mas eu estou dizendo que nós já temos hoje, no Rio Grande do Sul, dois clubes na Série B. Fora a dupla Grenal, óbvio. Dois clubes na Série B. Um clube na Série C. Três clubes na Série D. Então, aqui tu já tem seis clubes. Mais a dupla Grenal... Já tem um balão no chão. Dos 12... 50%? Dos 12... Não, tem 12. 66,66. É 12... Dos 12, oito... É. Dois terços. Sete, porque um não está. Um está na segundona, que é o Ipiranga, né? Foi rebaixado ano passado e por isso está disputando a segundona. Não vai subir hoje. Não vai subir, não. Subiu o Amoré. O Requito, que é o Amoré. O Requito, foda. Eu acho que sobe o Ipiranga. Dois jogos já em andamento. É por merecimento. Em andamento na Série A. Botafogo 0, Ceará 0. Teve um zagueiro, o Valdo, do Ceará, que tem a estreia do Lisca nesse momento, que saiu com três minutos de bola rolando. Mas aí foi uma torcida no tornozelo, não foi a lesão muscular. Quanto é que está o Ceará? O Ceará está 0 a 0 com o Botafogo. Não vai perder. O Lisca já melhora. E o Vitória também está empatando em casa com a Chape 0 a 0. Esse jogo, 16 minutos. Foi para o Vasco. Dançaram lá o Paulo Pelaipe e o Newton Drummond, né? Atiraram eles. Assumiu o Jorajinho, o PC Guzmão. Assumiu o Glorioso, o PC Guzmão e o Gimenez, Felipe Gimenez. Eu não tinha ouvido essa notícia aí do Pelaipe. É que foi tanta coisa ao mesmo tempo, foi tudo... É, mas a sacanagem, mano. Mas o Pelaipe estava... Eu me lembro da imagem do Pelaipe anunciando a saída do... Como é? O Zé Ricardo. Do Zé Ricardo. Isso eu me lembro. Mas a maior sacanagem não foi com o Pelaipe. O Pelaipe ainda estava desempregado aqui e tal. Estava esperando um convite e veio do Vasco, ok. O Chumbinho estava empregado no Criciúma. Não é você? Não, aceitou ir para o Vasco. Não, não. Mas só um pouquinho, só um pouquinho. Desculpe. Me deixa entender. Ele estava no Criciúma. Sim. Aí ele foi convidado por um clube maior. E o que aconteceu com o Criciúma? Contratou outro? Não, não. Mas ele em relação ao Criciúma... Saiu demissão. Então. Aí não é sacanagem. Mas quando o Vasco demite ele, sacanagem. Tá, e o caso do Jorginho é sacanagem, professor? Mas convidar o cara? Foram convidar o cara lá no Criciúma. Mas escuta. É, faltou convicção. Foram convidar o cara lá no Ceará. Mas deve ter oferecido muito mais para ele, para o Vasco, né? Foram convidar o Jorginho lá no Ceará. Ele foi auxiliar. Não, deve ter oferecido um valor muito maior para ele, para sair do Criciúma para o Vasco. Deve ter uma diferença razoável. Não, enfim, mas assim. E ele foi numa posição inferior ao Pelaipe, né? Porque ele foi junto ao Pelaipe, não foi ele o... Só, eu acho que a gente tem que entender. Quando o clube demite, ele está no seu direito, se pagar os direitos e o que tiver em contrato. E quando o funcionário abandona o clube, ele também está no seu direito, tem que fazer o contrato. Por quê? Porque todo mundo faz isso. Os caras deixam os clubes... Mas o Jorginho que pediu demissão do Ceará depois de três jogos, alegando problemas pessoais e 24 horas depois fecha com o Vasco. E o Novo Hamburgo aqui, quando demitiu um treinador depois de duas partidas... Gilmar. Gilmar Izer. Gilmar Izer. Quando demitiu depois de duas partidas. Na verdade é o seguinte... Duas oficiais, tio. A verdade é o seguinte, o cara está fazendo a coisa dentro dos regulamentos que a lei prevê, não dá para reclamar, né? É questão profissional. Se o cara vai para evoluir... Mas o discurso é complicado, né? Ah, tá bom, mas isso aí é para jogar para... Eu dou discurso... Literalmente é jogar para a torcida, né? O cara vai jogar para a torcida, dizer, ah, não posso por isso, por aquilo, para não se queimar em uma outra oportunidade, ele pode voltar. Tu acha que o Ceará... Agora, é uma questão legal. O cara não está transgredindo lei, não pode criticar ele. Até porque, se o Jorginho perdesse algumas partidas em sequência... É, já tinha perdido três. E perdia mais duas, o Ceará mandava ele embora... Vamos combinar que ele estava numa barca furada, né? É. Mas por que ele pegou a barca, então? Pô, mas ele jogou três partidas, é isso, né? Sabe que a barca é furada. Tinha perdido duas ou três, foi lá, fez um teste, ó, meu, tem que largar, porque não... Só vai se queimar. Sabe que a barca é furada. Não tinha outra coisa acontecendo. O Vasco já estava a pedido do Zé Ricardo, sondando o mercado para buscar técnico. Eu imagino que tenha conversado com o Jorginho. Ele não virou convicção da noite para o dia. Devem ter conversado antes com ele. Ah, mas ele tem um... Porra! O Jorginho fez um trabalho... Faz a leitura do mercado. Não, o Jorginho fez um trabalho muito bom no Vasco na outra vez, ele tirou o Vasco da segunda e botou na primeira divisão. Eu até defendi essa tese aí do Maurício também. Só que depois eu pensei o seguinte. O contrato vale para os dois lados. Claro. Ele deve ter indenizado o Ceará. Claro. Ou não. Depende de vontade. Mas aí é burrice do Ceará, né? Ah, só se o Ceará não quiser cobrar, porque você está na... Não, é porque não é... O contrato é feito com... A multa é para os dois lados. Para os dois lados, claro. O Internacional... Com certeza. É que nem o Zé Ricardo, que pediu demissão no dia certo, esperou passar o dia primeiro. Ele tinha que pagar uma multa até o dia primeiro. Aí ele esperou chegar dia dois para pedir para ir embora. O Internacional... Mas se está dentro do contrato, ele pode fazer. Não tem problema. O Internacional pagou a multa ao Bahia. Tem que se criticar quem fez o contrato com essa condição, né? Não é o cara. O Internacional contratou o Guto Ferreira, tirou o Guto Ferreira do Bahia, pagou a multa. Havia uma multa. É. A multa foi paga, acabou. É meio vai e volta e vai e volta, mas é o futebol. Acontece para todo lado isso aí. Isso é o... Isso são os contratos. Não, professor... Um caso como o do Renato... É raro. Isso é raríssimo. Professor, mas eu vou dizer outra coisa. Se ele quiser mandar embora, é só dizer que eu vou embora. O Luxemburgo faz exatamente o contrário do Renato. E se eu quiser ir embora, se o Renato quiser ir embora, ele não precisa pagar um centavo ao Grêmio, nem o Grêmio, se quiser demití-lo. Nada. Mas o Renato é um caso à parte no Brasil, né? Não é no Grêmio, é no Brasil. É que o Renato leva em consideração que o futebol paga muito acima da média e que se ele ficar seis meses empregado, ele volta a ter um bom patamar de vida. É outra cabeça. O Luxemburgo quer tomar dinheiro dos clubes. Mas, professor, eu vou lhe dar uma outra leitura. Vocês não são obrigados a contratar... Ninguém bota um revólver na cabeça. Nem a fazer contrato longo com o Luxemburgo. Faz quem quer. É, mas eu não gostei, sabe o que foi? Foi da explicação do Jorginho. Estou saindo por problemas particulares, estou saindo porque eu não consegui resolver o problema, estou me considerando incapaz de resolver isso aqui, não vai dar certo. Eles sempre jogam para a torcida, né? Por que não estou saindo porque recebi uma oferta do Vasco? Acabou. Também. Pronto. 24 horas depois. Agora, todo problema particular ficou feio. Eu achei que ficou feio. Você não precisa. Até porque ele faz tudo em nome de Deus, né? Não, e outra pessoa... Chegou um clube aqui em Porto Alegre e pagou a multa de um jogador do Grêmio, do Internacional, não importa. Tem uma multa em contrato. Para que que tem a multa? É exatamente para sair sem o clube concordar. Então, se o jogador, e eu estou dizendo vale para o Grêmio, vale para o Internacional, se o jogador quer sair e o clube, o comprador vem e paga a multa, ah, ingrato. Mas que ingrato? Na verdade, os contratos só refletem os acordos, né? E o cara pode chegar muito bem e dizer, não, eu não aceito multa. Pode ter isso no contrato. E daí ele sai a hora que ele quer. Eu vou dizer para vocês uma coisa que não é informação, mas é muito possível pelo que eu já vi dentro de clube de futebol. O Jorginho não tinha nem assinado o contrato ainda. É muito provável. Eu já vi técnico no Atlético Paranaense assinar o contrato 60 dias depois. Então ele sabe que ele vai receber um muito obrigado. Se ele não tinha assinado nada, ele vai receber um muito obrigado. Ah, mas aí o clube paga... Paga o quê? O clube paga, porque ele tem como provar o vínculo, né? Mas que vínculo? Como que vínculo? Ele ficou na beira do gramado três jogos? O clube pode alegar que ele foi lá fazer um experimento. Não, mas aí as notícias da internet... Tem que pagar o salário. O salário vai pagar. Mas você não tem escrito em lugar nenhum como é que eu vou estabelecer um valor? Via de regra, isso vai parar na justiça. É isso que acontece. Esse tipo de caso não vai para a justiça. O clube paga para não se incomodar. Vai pagar o mesmo valor que recebeu o técnico anterior. Depende de quem está administrando lá. Se o cara não gostou, já não paga e deu, né? Não dá para saber. Olha aqui, boa noite, Reck. Vou ter que concordar com o professor. O André ainda não disse a que veio. Fernando Franco, gremista de Viamão. Facebook.com.br Luiz Carlos Reck. Você nos assiste mundo afora. Boa noite. Aqui é o Leonardo de São Leopoldo. Como os trens têm segurança particular para atirar ambulantes, mas quando tem jogo, o Trens Urb não coloca essas seguranças? Abraços. Claro que não. É porque é um custo maior, agora isso. E os ambulantes não são tão violentos. Não, e se botar um segurança sozinho, um só não faz nada. Não pode. Vem cá. Escuta. É, tu põe em dois seguranças, eles passam todas as estações do trem e tiram todos os problemas de ambulantes. Boa noite, Reck. Vocês não acham que o Grêmio deveria contratar o Gustavo Scarpa? Ele é uma reserva de luxo para o Luan. Ou até mesmo para mudar o jogo. Wagner, eles disseram, reserva de luxo? Ele contrata o Scarpa para incomodação. Não é uma incomodação. Ele acertou com o Palmeiras com que valor de salário? Mas por que ele... Você não acha que ele seria... Ah, não vai. No Grêmio não vai. Ele não é bom o jogador. Ele é bom. Então, seria uma reserva de luxo para o Luan. O Luan é melhor que ele. Dentro dos critérios que o Grêmio usa... O Grêmio não vai gastar isso para o Cruzeiro. O Grêmio não faria isso. É muito luxo. Não, não, não. Não precisa. Aí é luxúria. É, não, exagero. O Marcelo Zavascki, de Santa Cruz, está dizendo para comparar também os números do Damião. Nos últimos anos, no Santos, Cruzeiro e Flamengo, que ele é esforçado apenas, hoje é jogador de segunda divisão, na visão do Marcelo. O Damião é um jogador que realmente não foi bem em nenhum dos clubes em que ele jogou depois que saiu do Internacional. Não jogou bem. Nenhum. Flamengo, Cruzeiro e Santos. E Betts. Ele está fazendo o Betts também. O Betts se ridicularizava. O Betts, ele nem jogou, né? Ele nem chegou a jogar. Não tem nem como comparar os números de lá, porque não tem número. Hoje a gente pode comparar o Damião com o Brocador. Sério? O Brocador teve um ano de goleador. Um. E foi o caso... Não, não. Eu não compararia. Não. Estou falando em termos de aproveitamento de gols, de número de fazer gols. Ele foi até goleador de uma Copa do Brasil, o Brocador. Mas o Leandro Damião foi destaque numa Libertadores da América, fez gol em decisão contra o Givas. O Leandro Damião foi goleador de um ano inteiro no Brasil inteiro. Fez gol na Libertadores pelo Flamengo também. Fez gol pelo Flamengo. O Leandro Damião era titular do Mano Menezes, da seleção brasileira, onde o Brocador não passou nem perto. E foi goleador da Olimpíada. Tudo bem, mas eu estou falando em número de gols, o Reckers. É quilométrica a distância. Não, mas hoje, se tu for pegar o currículo de cada um, tu vai ver que o Damião foi um ano, um ano e pouco. O professor me corrija. Um ano, um ano e pouco ele foi goleador e depois não foi mais. E o Brocador... Depois da lesão não foi mais. Não foi mais. E o Damião... O Brocador foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Ele passou um ano no Flamengo, 30, 40 gols e depois nunca mais aconteceu. Passou em 10 times e não aconteceu. Eu acho assim, esse tipo de análise, analisando só momentos... Fria, assim, pelos números. Estou falando em números. Agora, o Damião, quando estava bem... Não, não foi mais. Foi muito mais do que o Brocador quando estava bem. Sim, estou falando em números, estatística. Agora, de momentos, de períodos, realmente. Ele teve várias vezes lesões sérias, o Damião. É. Mas isso atrapalha. Ele perdeu uma convocação do Filipe Pão e estava lesionado. Você não está querendo dizer que o Brocador já nasceu lesionado, é isso? O Brocador, olha, ainda... Não, não, é brincadeira. Não, mas ele não... O Brocador ficou na reserva do Bahia. É, para tu ver o desespero que estava o Grêmio, o desespero que estava o Grêmio, porque o negócio do André não se concretizava e o Jael contestado, externo e internamente, que o Grêmio foi lá e contratou o Brocador. Mas que o Rabistani tem uma parte de razão, que o Damião está sempre devendo, tá. Sim. Eu só falei do currículo porque é o que ele tem. Eu gosto de fazer análise dos números, é o que está acontecendo. Ele não está fazendo gols mesmo. E sabe que a estatística dele no Internacional é muito boa? Se pegar os minutos jogados, ele tem mais de meio gol por partida no Internacional. Ele vai fazer o centésimo gol logo aí em 210 jogos, vai dar 215 jogos. Tira os minutos em que ele não jogou e tal, ou que entrou no segundo tempo, ele tem média de meio gol por partida. Pô, mas o Alexandre tinha essa média. Eu faço essa relação. E era vaiado pela torcida do Internacional. Com razão. Mais ou menos. Com razão. Mas muitos, quando viam ele jogando em outros clubes, lamentavam a saída dele. Mas todo mundo, quando vê um ex-jogador... Porque tu só vê a hora que ele joga bem. O que chama atenção é a hora que ele joga bem. Os 80 jogos que ele joga mal... Tu ignora. Tu ignora. Agora, quando tu vê, sei lá, tu vê o Sacha fazer uma brilhante partida pelo Santos, por exemplo. Ah, meu Deus, ele era do Internacional. Entende? Claro que tem alguns jogadores que o Internacional liberou por convicção. E isso vale para o Grêmio, vale para qualquer... E outras vezes por equívoco. O Internacional, a propósito, já vamos falar sobre isso logo na volta do intervalo, que está arrecadando dinheiro agora de tudo que é lado. É um negócio impressionante. De uma hora para outra, apareceu um oásis aí para o Internacional. Como é isso? Impressionante. Pode ter um pouquinho de sorte, irmão. É, e realmente alguma sorte o Internacional já está tendo. Já voltamos. Bom, isso aqui é o seguinte, ó. Grêmio enfrenta o Palmeiras 9h45 na Arena. Volante Arthur foi relacionado para a partida. Daqui a pouco nós vamos confirmar se ele começa. Está ali, né? Na possibilidade, mais ou menos, 50h50, vai depender da conversa dele com o Renato. Groi, Léo Moura, Bressan, Kahneman, Cortez, Maicon, Arthur, ou Cícero, ou Jailson, Ramiro, Lua, Everton e André. A expectativa é de 26 mil. Espectadores e sempre se falou a mesma coisa, né? No Inter, após empatar com o São Paulo no Morumbi, Colorado subiu para a quinta posição no Campeonato Brasileiro com um jogo a mais. Deve cair para sétimo ou oitavo. Inter atingiu a marca de seis jogos sem perder. Volta a campo domingo, 19h contra o Santos na Vila Belmiro. Que horário nojento esse 19h de domingo. Isso aí é... Para quem está em casa é bom. Direção acertou a venda do volante Anselmo para o Alueda, dos Emirados Árabes. Equipe comandada por Fábio Carilli. Levou o jogador, que insistiu. O clube lucra 70% do valor da transação, 7,6 milhões de reais. O esporte fica com 10% e 20% entre o jogador e o Joinville. O Alueda também apresentou uma proposta pelo atacante Valdívia. O jogador foi liberado pelo São Paulo para tratar do negócio. É o mesmo clube. Até a tarde eu não tinha ouvido esse nome do time. Então, se for mais... O Bolsonaro pagou pelo Anselmo. Vocês teriam alguma ideia? Pagou... Dois milhões. Dois milhões de reais ou dois milhões e meio de reais. E vai lucrar agora dois milhões e cem de euros. Pelo 70%. 70%. É, vai acabar não perdendo dinheiro. Perdeu a chance de contratar alguém melhor porque caiu para a segunda divisão. Pelo contrário, vai ganhar bastante. É que o problema foi para o Danico, trazendo aquele monte de bonde que levou o Internacional para a segunda divisão. Eduardo Henrique, Fernando Bob, Jorginho Ponte, que eu digo para o tamanho da necessidade do Inter. Porque daqui a pouco jogam bem outros times que sejam felizes. Vitória e Chapecoense estão jogando. Ceará e Botafogo estão jogando também. Até agora, pelo jeito, nenhum gol, né? Nenhum gol. Tudo zero a zero. As nove tem Corinthians e Santos. Esporte e Atlético Paranaense. 9,45. Grêmio para todo o Brasil na televisão. Menos para Porto Alegre. E para Porto Alegre deve passar Vasco e Cruzeiro. E divisão de acesso, o Aimoré já podia estar ganhando, né? O Aimoré para deixar o apresentador mais tranquilo. Aimoré 1 a 0 no Ipiranga, jogo de ida. O Ipiranga fez 2 a 1, tem a vantagem de jogar pelo empate. Já voltamos. A Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. E vem aí mais uma Bascaria lá no Open Mall. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, comendador caminha, 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa, no melhor custo-benefício, 3061-6262. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas, 3225-2378. Estofaria Brasil, há mais de 45 anos no mercado. A Estofaria Brasil é referência de qualidade. Trabalha com o mais alto padrão para oferecer os melhores produtos e serviços. Ligue 3343-1825 ou WhatsApp 99441-4318. 99441-4318. Pedidos, arroba, estofariabrasil.com.br FAQ, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133. FAQ, ponto com, ponto BR. Funerária São Miguel. A mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas. 3222-1265. Funerária São Miguel. Tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade. Diga, Maurício. Já teve uma boa chance o Aimoré de abrir o placar, mas segue 0x0 na divisão de acesso. 0x0 que, nesse momento, vai classificando o Ipiranga para a decisão e para a primeira divisão. Na Série A, vitória e Chapecoense 0x0. Mesmo resultado de Botafogo e Ceará. O Ceará já teve uma chance e uma cobrança de falta. E o Rafael Pereira, zagueiro do Ceará, marcou um gol que foi anulado. Pressão do Vozão fora de casa contra o Botafogo. O Vinícius Pratos me disse, e agora vou comentar até uma inconfidência, mas eu já meio que falei isso em outras palavras. Eu disse, troca o negociador que vai sair a definição dessa transação do Anselmo para o Al-Ueda. E não é a Eta que se pronuncia? Bom, ou o Eta, que seja. Clube do Caribe. Mas aí é o seguinte, trocaram o negociador, foi o Rodrigo Caetano que assumiu e tal. Até ontem eu vi uma entrevista do Rodrigo Caetano dizendo que ele estava acompanhando essa negociação. E o Vinícius Pratos me disse que ia aumentar o valor. Porque a Arábia Saudita está abrindo a bolsa, tanto é que está levando o Valdívia também e virou de novo. Que estranho. Voltaram a investir. Pois é, mas eles contratam o treinador do Corinthians, campeão brasileiro. Eles têm um caminhão de dinheiro. Valdívia. Para o Inter é bom, maravilhoso. Mas chegou entre os quatro melhores da América naquela época. Ficou uma imagem para o mundo ali. Pois é, mas quem está pedindo... Mas o Carilli conhece ele de perto. O que eu ia dizer é que quem está escolhendo é o Carilli. Será que com o Gabriel, com o Maicon, com os jogadores do Corinthians... Mas esses iriam, professor? Hã? Esses iriam para a Arábia? Por que não? Porque não iria... Não, mas não por esse valor aí, né? É, daqui a pouco o Valdívia aceita, vamos lá, valores... E daqui a pouco a Arábia está abrindo a bolsa, mas não tanto. Daqui a pouco o Valdívia aceita aí por 350. Por quanto iria o Gabriel, titular do Corinthians? Mas o Vinícius... Acho que o Corinthians aceitaria 4 milhões de euros. O Vinícius Prats me disse que ia arrumar mais dinheiro nessa transação, por isso que ele emperrou o negócio, porque o Anselmo também queria mais, a esposa do Anselmo não queria ele. Ah, mas convenhamos, né? Anselmo, Valdívia. Dá para escolher melhor no Brasil. Ah, mas o Valdívia é jogador da seleção... Olímpica. Olímpica. Ele teve um currículo... Se lesionou... Não, e teve um período de jogar muito bem no Internacional. Ele disputava com o Luan, a vaga de... Exatamente, exatamente isso. Nem parei ali. Anselmo e Valdívia. Não, mas teve uma fase que era que discutiam. Sabe quem gosta mais hoje do Valdívia? A torcida do Inter amava o Valdívia até depois odiar. E a torcida do Grêmio ainda gosta do Valdívia. Respeita o Valdívia. Respeita o Valdívia. Achava que o Valdívia podia jogar no Grêmio. Eu perguntei para 10 gremistas aqui, que me disseram qual o jogador do Inter que você queria. Valdívia. 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 Eu seria um desses aí. São Paulo. Pode botar. Só no São Paulo que não enxergam as qualidades do rapaz. É, mas ele está jogando só em time grande, né? O São Paulo é força de expressão. Está entrando em campo. Não. E às vezes... Mas agora ele não está jogando com esse treinador, né? Porque ele vinha jogando com... Não, ao contrário. Mas aí ele jogou um pouco mais. Com a Guirre agora ele entrou na vaga do Marcos Guilherme, que não está mais no São Paulo. Mas ele vinha jogando no... Ele vinha jogando titular. Esse saiu o Marcos Guilherme. No Campeonato Paulista ele jogou muitas vezes de titular. Acho que não. Jogou, olha. Ele jogou várias vezes de titular. Jogou, sim, muitas vezes. Eu vi jogos dele. Mas o Valdívia... Eu gosto do Valdívia. O cara é arrojado, chuta de média distância. Uma pessoa legal. Faz gols, esgolaços no dia. Depois da lesão, realmente, ele veio mal. Teve um período no Campeonato Gaúcho que ele e o Nilmar jogaram uma enorme... Naquele Grenal que o Inter fez 2x0, que o Felipe Bastos... Foi 2x1. Que o Felipe Bastos se atrapalhou e deixou... Deu uma entregada. O Nilmar e o Valdívia infernizaram. Infernizaram. Parecia Tyson e Nilmar a dupla. O Valdívia na temporada. 19 jogos. O Valdívia ainda vai acontecer, porque tem 23, 24... Já jogou 19 jogos. Na temporada, 19 jogos e 3 gols tem o Valdívia. Não, mas jogou 19 jogos. Jogou 2 partidas na Sul... De 30? 2 na Sul-Americana, 5 no Brasileiro, 4 na Copa do Brasil, 8 no Paulistão e 2... Quantas ele foi titular? Vou buscar. Não, mas no Paulistão. Jogou antes no Paulistão? 8 no Paulistão. 8 no Paulistão. Jogou muitas vezes. Eu posso querer mais que o Damião. Jogou, sim. Eu vi isso. Esse ano. Sim, mas por lesão. Sim? Mas é um jogador, sim. Que bom que o Inter vai ganhar um dinheiro. O Valdívia, o senhor acha que não tem? Olha, não. E o Sacha? Vamos ver, né? O Sacha... Às vezes, essa troca de áreas... Mas já está na reserva do Santos, né? Pois é, né? Já está alternando. Tu sabe, Rek, ficou marcado o Valdívia aí no Inter, né? Porque ele não quis jogar a segunda divisão, né? É claro, né? Dá para ver assim claramente isso. Sim, mas... E foi esse que nos fala... Não, mas tudo bem. Isso não torna ele um mau jogador, né? Não, não. Mas ele, além de... Na minha opinião. Além de ter problema de postura, na minha avaliação, ele não é um bom jogador. Eu acho que ele provavelmente é muito jovem e foi mal orientado. Por favor, não é um desgraçado, não é uma porcaria, não é isso. Mas é um jogador que não é jogador de Grêmio... Nesse Grêmio organizado. O que que tem? Ele, na reserva do Everton... Eu me serviria. Ah, eu... Não, do Everton não, não é a função dele. Eu acho que ele tem que jogar... Ele joga na beirada. É, ele faz a beirada. E o Grêmio só tem um aberto. No Inter não jogava na beirada, jogava. O Inter só tem um aberto. Na do Luan, ele pode jogar também. Jogava na função como a do Luan. Na do Luan, ele pode jogar também. Eu acho... E outra, clareia e ele chuta. Isso. E chuta bem. Eu acho que o Grêmio devia fazer isso aí. Dar um jeito de vender o Luan e botar o Valdívia ali. Aí o senhor está mudando o que a gente está falando aí. Eu vou te dizer. Nesse ano, Bruno. O Valdívia foi... O passe para o Santos, para o São Paulo, foi 11 milhões de euros foi fixado. Eu acho que ele vai sair bem vendido pelo Internacional. Tomara. Deus do céu. Ele está sendo pretendido por alguém aí? Sim, esse Al AED aí. Olha, deve ser vendido pelo dobro do que foi vendido o Anselmo. É o jogador mais para frente. É o jogador que faz gols. Mais jovem. Tem currículo maior do que o outro. Professor, somando o Atlético Mineiro, porque o Valdívia jogou dois jogos no Atlético antes de ser emprestado ao São Paulo. São 21 partidas, portanto, no total. Em 13, ele atuou 45 minutos ou mais. Não muito mais. O Bruno está me dizendo que a multa para o São Paulo é 20 milhões? Eu tinha ouvido 11 milhões de euros. O que valente, né? Sim. Mas, se for 20 milhões de reais, também dá 5 milhões de euros. Foi bem goleiro. Foi bem goleiro. Ele deve ser vendido por mais do que isso. Fez duas defesas muito importantes. Extraordinárias. Muito importante. Uma que foi, como é aquele gol que foi substituído. E o chute do Reinaldo, no canal esquerdo. Lucas Fernandes. Isso. Lucas Fernandes. Que pegou uma bola de sem pulo dentro da área e o goleiro internacional pegou no reflexo. Já voltamos. Oito horas e vinte e dois minutos. Até o Internacional tem 100% do Valdívia, mas tem a maior parte. É do mesmo empresário do Luan, né? É. Ah, pois é. Esse é bom. Esse é bom. Esse é bom de negociar. Esse sabe negociar. Bem lembrado, né? É, mas ele, por enquanto, não fez nenhuma grande venda ainda. O Luan não quis ir embora. Ele ganha os negócios. Mas ele fez uma grande venda na renovação com o Grêmio. É, que não foi uma venda para outro clube. Tudo bem, mas o contrato que ele conseguiu para o Luan do Grêmio é muito bom. 70% do Valdívia. Inclusive com pagamento retroativo, inclusive com a fixação de uma multa relativamente baixa para um jogador. Que era o que ele queria. Que é exatamente o que ele queria. Ele conseguiu tudo o que queria, né? Sim, mas é por causa da premência. Tudo bem. O Grêmio ficou encurralado. Ele apostou no passar do sistema. E ele deu azar porque ele ia botar a mão na grana preta, porque o Luan não quis ir para o Spartak. Porque até então ele dava as cartas e jogava de mão. Ele deve ter. O Luan fazendo de conta que comia na mão dele. Chegou e disse, tá fechado. Tá, tá fechado. O Grêmio concordou e ele concordou. Luan disse, se o Spartak ou não. Não quero. Aí o que restou para o empresário? Renovar com o Grêmio. O que restou para o Grêmio? Renovar com o Luan. Aceitar as normas do empresário, pagar retroativo e tudo mais. Como nós estávamos falando antes. Negociação. Negociação. Com certeza não é. Negociou. Não adianta. Só uma parte não faz acontecer. Tem que ser um consenso entre as partes. Digamos. Ainda bem que tem negociação, né? Senão sempre o mais malandro é que leva vantagem. Fim do primeiro tempo no Rio de Janeiro. Vai as da torcida do Botafogo. Está 0x0. O Ceará teve um gol anulado e teve boas chances. Já o Ceará com a estreia do Lisca. O Lisca é bom técnico. É bom. E também empate, vitória e Chapecoense também no intervalo lá no Barradão. Toda vez que o Lisca fala comigo, ele diz, para de me chamar de doido. Mas tu é doido. Tu quer que eu chamo do quê? Mas é gente muito boa, né? É. É gente muito boa. Não tenho dúvida de que na primeira vitória em casa a torcida vai revoltar aquela música. Saiu do hospício, tem que respeitar a Lisca 2 no Ceará. Mas vai lutar o Ceará. Só de renda ele vai... É que ele fez um grande trabalho no Ceará. Não, ele fez o impossível. É. Ele fez o que o Cuca fez no Fluminense. É quase isso. Não, a mesma coisa. Pode fazer o cálculo. Eu fiz o cálculo para ele, ele estava acompanhando a Rádio Granal. O Lisca, tu está sempre ouvindo, eu vou fazer o cálculo. Faltam 29 rodadas. Embute isso no preço que tu vai pedir por mês. 29 vezes 3 dá 87. Para se salvar precisa de 45, 46 pontos. 87, 50% dá 43,5. Tem 3 pontos, dá 46,5 somando tudo. Então tu vai ter que fazer 50% de aproveitamento. Não é pouco. 50% dá 57 no total desde o começo da competição. Dá vaga na Libertadores esse ano, vai dar. Com 50%, 52%, 53%, o oitavo vai entrar. Já entrou esse ano aí. Mas por que o oitavo? É porque ele aposta que um brasileiro vai ganhar Libertadores ou a Sul-Americana. Ah, bom. E que o campeão da Copa do Brasil vai estar no bolo da frente. Já repete o da frente. O bolo da frente. É muito provável que dê oito. Muito provável. Pode dar até nove. O ano passado bateu na tarde para dar nove. Tu está partindo do princípio que é muito provável que um brasileiro ganhe a Libertadores. Ou a Sul-Americana. Mas nós estamos com seis ainda. A chance é bastante grande. Mas digamos que não seja. Não, eu acho que até pode. Não, mas que ganhe a Sul-Americana e repita um da Copa do Brasil. Já dá oito. Já dá oito. É que pode dar até nove. Por sinal... Na semifinal deve dar um confronto entre dois brasileiros ali, né? Não, o Grêmio pode pegar o Santos. O Roberto Melo fez uma observação interessante. O Internacional já jogou com todos os clubes que estão no bolo da frente. Nesse momento. Nesse momento. Em nove rodadas, dez rodadas. O Internacional jogou com todos que estão nos seis primeiros lugares. Todos. Deixa eu mandar um... Tem uma vantagem nisso também. Quero aproveitar para mandar uns... Não é jogar com os ruins. Não, é que com os ruins o Inter se dá mais mal. Por que? Só ganha dos ruins? É bom. Como se dá mal se ele ganha? Vamos mandar. Imagina quando se der bem. Eu quero mandar um abraço lá para a Igrejinha, para a Denise que está nos vendo. E para o Roger Ritter. Para o Sérgio Skeff e para o Gustavo Lutz. Agradecer o pessoal do Zafari aí que está mostrando a nossa imagem lá, né? Exatamente. E o Cláudio do Jardim Putz tem que botar o Brocador a jogar para a gente poder discutir. Porque se por enquanto não dá nem para discutir o Brocador. Até amanhã, uma da tarde. Vitória do Grêmio.